Olá amigos e amigas, fãs da banda Passarela, aqui é Luciano, vocalista. Gente, estou passando aqui por um motivo um pouco triste, mas estou muito confiante. Nessa semana agora eu vou fazer uma cirurgia vocal, uma cirurgia nas cordas vocais e estou me preparando para fazer isso já há um bom tempo e chegou o momento. Voltei a ficar afastado há mais ou menos dois, três meses da banda Passarela, mas tenho um suporte muito legal, tenho companheiros, tenho colegas profissionais dentro da banda que vão dar conta do recado, eu tenho certeza. E peço a você, que é promotor, que é fã, é amigo, que gosta de bailão, que vá nos eventos da banda Passarela, assista a banda Passarela sem o Luciano e também quando a gente voltar, que é logo, logo, um futuro próximo, estarei de volta nos palcos, tá bom, gente? E eu peço a vocês que venham cantar, venham dançar e eu tenho certeza que alegria vai sobrar porque a bateria vai estar carregada e eu vou estar com muita vontade de cantar para vocês, tá bom, gente? Então esse é o recado que eu quero dar a todos os amigos e fãs. Não fiquem tristes, eu peço a oração de vocês, né? Eu peço que vocês mandem energias positivas e eu tenho muita fé em Deus que vai acontecer tudo certinho e logo, logo estaremos aí nos palcos da vida cantando e dançando, tá bom, gente? Gente, um grande beijo de toda a família Passarela, inclusive quero agradecer a banda Passarela, a toda a turma que está me dando um suporte maravilhoso para que eu possa fazer esse procedimento aí, tá certo? E como eu disse, logo, logo estaremos nos palcos da vida. Um abraço, gente, muito obrigado, valeu? Como vocês viram aí na postagem do Luciano, ele estará fazendo uma cirurgia, né? E a banda, tanto o Luciano quanto a banda, vocês viram já nesse final de semana, quem acompanha aqui no Instagram, nos stories, tanto o Luciano quanto a banda me deu essa oportunidade de estar assumindo os vocais, estar à frente da banda enquanto o Luciano se recupera. Para mim, assim, é uma honra muito grande, assim como foi quando eu entrei na banda, parece que estou sendo contratado de novo. É uma responsabilidade muito grande, estar aí, mesmo que temporariamente no lugar desse cara incrível que é o Luciano, mas tenho certeza que vai dar tudo certo. Então, como eu falei, a gente torce que a recuperação dele seja breve, claro que vai ser breve, a cirurgia vai dar tudo certo, a gente está muito confiante nisso. E, enquanto isso, eu estarei, então, à frente dos vocais da banda Passarela. Espero que você que segue a gente, que acompanha, que vá nos eventos para curtir bastante, para se divertir, que a energia vai ser a mesma, a vontade, a entrega, o carinho com os fãs vai ser o mesmo, com certeza. E é isso aí. Vamos lá. Tamo junto.